O senhor faz o entroito? Sim, e já lhe passo. Está bem. Não, não é, senhor. Bem, sejam todas bem-vindas, bem-vindos. A vigésima mesa redonda online do projeto de extensão Educação Musical em Tempos de Isolamento Social, um tema em debate. Esse projeto é um projeto desenvolvido em parceria pela Universidade do Estado do Pará e Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. E como disse agora há pouco, já realizamos com essa mesa, são 20 edições. Nós tivemos vários professores, vários acadêmicos aqui conosco, trazendo, na verdade, uma discussão muito rica sobre a educação educacional e sua articulação, com diversos saberes. Então, tem sido um momento muito, de muito proveito, muito importante para todos nós. E eu quero agradecer a todos vocês, a todas vocês, que estão sempre aqui conosco. Hoje nós temos em especial a turma, não sei se estarão todos, enfim, mas a turma de vigia, que é a turma que eu estou trabalhando, TCC1, pedi que eles estivessem aqui, exatamente para saber um pouquinho mais sobre o que estamos desenvolvendo no Rio Grande do Sul e também, né, os seus colegas conhecerem os seus trabalhos que estão sendo desenvolvidos em vigia, na cidade de vigia, no Pará. Então, tem sido um rico espaço para todos nós aqui. Eu espero que hoje nós, tenham certeza, na verdade, que hoje nós vamos sair daqui mais enriquecidos ainda com a experiência dos nossos quatro acadêmicos. Eu quero agradecer a professora Cristina pela parceria, pela amizade. É muito bom a gente ter do nosso lado pessoas que assumem conosco, na verdade, esses projetos que a gente tem em quem realmente buscar essa ajuda, esse apoio. E nós temos encontrado isso na professora Cristina, que nunca mediu esforços para estar conosco e desenvolver esse trabalho. E a todo o grupo de pesquisa do Grupen, na verdade, agradecer pela parceria. É muito bom poder contar com vocês. Quero agradecer também ao Daniel, né, que sempre hoje, na verdade, já começou a aula para ele, mas ele sempre arruma um jeito de estar conosco. Agradecer ao Glauber, que está sempre conosco também. E agradecer ao GEPEN, na figura do professor Rui Anderson, que é o coordenador do GEPEN. Então, eu vou passar a palavra agora para a professora Cristina, que vai mediar a mesa. E vou pedir para ela falar um pouquinho também sobre os nossos vídeos, que já estão publicados. E ela vai falar um pouquinho sobre isso para vocês, tá certo? Um forte abraço e uma excelente mesa para nós. Que bom. Muito obrigada, professor Augusto. É uma alegria estar aqui às quintas-feiras, conversando com vocês e escutando também o sotaque de vocês lá do norte. Isso é tão bom para a gente. Nós gostamos muito. Inclusive, semana passada, que nós não tivemos o nosso encontro, devido ao dia do professor e da professora, os alunos meus, mas como não vai ter? Mas isso é muito ruim. A gente já está acostumado a se encontrar semanalmente. Então, com certeza, é uma alegria para todos e todas nós. Então, ao dar as boas-vindas a vocês e agradecer muito a presença também por parte da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. E antes, efetivamente, de iniciarmos esta mesa, eu gostaria de fazer uma propaganda das outras 19 edições, então, que nós tivemos desse excelente trabalho que tem sido feito. E ele é excelente porque tem a participação de vocês conosco. É isso que traz a excelência do trabalho desse nosso projeto, então, que foi uma ideia do professor Augusto e que me convidou e eu com muito carinho acolhi. A Educação Musical em Tempos de Isolamento Social, um tema em debate. Vocês poderão assistir a todas as edições que nós tivemos, então. isso começou lá em meados de junho, a partir do acesso ao YouTube e também a divulgação de todas essas mesas, está no site Educação Musical Diferentes Tempos e Espaços. Como eu estou aqui com os meus filhinhos orientando-se, e eu estou particularmente com a Fabiane aqui, eu vou pedir para a Fabiane para colocar para nós, no chat, o nosso link do nosso site e também, por favor, o nosso link do canal do YouTube, também Educação Musical Diferentes Tempos e Espaços. Ali vocês terão uma série de atividades divulgadas e também uma série de vídeos, dentre os quais, então, se encontram este conjunto de vídeos dessa nossa mesa redonda online. Vale a pena assistir, eu tenho certeza, professor Augusto, que este material será um material de consulta futuramente para pesquisadores. E aí não é porque eu ou o professor Augusto estamos, mas porque nós tivemos uma série de convidados e uma riqueza de fala que vai realmente nutrir as nossas pesquisas. Então, sejam muito bem-vindos ao acessar o nosso site, o nosso canal no YouTube, certo? Muito obrigada, Fabiane, que já com muita presteza já colocou ali para nós. Então, essa é a divulgação que eu farei para vocês. E, obrigada, amor, também, no próximo dia 30, já vou fazer uma propaganda aqui, nós temos um sarau, que será na sexta-feira, às 20 horas, dia 30, isso está também com o nosso pessoal que está aqui participando, Os Poemas da Minha Vida. É o título e a temática do sarau. Nós teremos a participação de muitas pessoas falando, fazendo o compartilhamento dos poemas que fazem parte da vida, aqueles poemas que nos ajudam a levar adiante a nossa jornada evolutiva nos momentos em que estamos tristes, estamos alegres, em todos os momentos. Então, nós vamos divulgar isso oportunamente, quero agradecer aqui já de público o grupo de extensão, que temos vários integrantes aqui, e convidar vocês para estar conosco, certo? Então, sem mais delongas, quero começar esta nossa mesa, que é uma satisfação poder coordená-la, cuja temática é pesquisa em educação musical, ações de pesquisa realizadas por graduandos no norte e sul do Brasil. Esta mesa, ela surge principalmente para que nós possamos também ouvir as vozes de estudantes que estão realizando o seu trabalho de pesquisa, ou já finalizaram, mas que ainda estão na graduação. Por quê? Muitos de nós faremos o nosso trabalho de pesquisa, ou estamos fazendo e temos dúvidas, né? E ouvir a voz de estudantes, com certeza, nos ajuda muito. Nós teremos, então, a satisfação de escutar as falas, nessa tarde de hoje, de quatro estudantes. Dois da Universidade do Estado do Pará e dois da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Da UEPA, nós teremos o Glauber, de Jesus, e o Darlan Faria, que já se encontra aqui, já se encontram aqui. E, da UERDS, nós teremos a Camila de Luna Paiva e o Henrique Pelin. Então, como é que vai acontecer esta mesa de hoje? Nós teremos cerca de 15 minutos para cada palestrante, né? Cada integrante desta mesa, para poder compartilhar conosco um pouco da sua pesquisa, né? Para que a gente possa, depois, fazer uma discussão. Quando estiver próximo dos... Quando tiver os 10 minutos, eu vou avisar, né? Temos mais 5 minutos para finalizar. E aí, finaliza tranquilamente e nós passamos para a continuidade. Eu vou pedir a gentileza de vocês, que estão participando, que anotem os seus questionamentos, as suas ponderações e pontuações, para que a gente possa, então, no final, fazer essa discussão. Obviamente, também vamos compartilhar no chat. E aí, eu vou tentar ficar... Eu acho que até o professor Augusto, se puder me ajudar, né? Controlando o chat, para eu não perder ninguém. E aí, no final, a gente faz toda essa arguição dos que estão assistindo e da mesa. Pode ser assim? Então, nós vamos começar com a apresentação de nossos integrantes. Eu vou apresentar, então, antes da fala, para vocês terem em mente com quem que vocês estão falando, ou quem está ali comentando com vocês. A primeira, então, que eu vou apresentar para vocês, com muito carinho, é a Camila de Luna Paiva, que é da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Atualmente, a Camila está no sétimo semestre de licenciatura em Música pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a nossa UERCS. Ela realizou atividades de extensão nos grupos de pesquisa da UERCS, chamados Educação Musical, Diferentes Tempos e Espaços, e Arte, Criação, Interdisciplinaridade e Educação, ambos registrados no CNPq. A Camila atuou como bolsista no projeto de extensão A Arte de Ler, a Leitura Promovendo a Vida, e também integrou o projeto Educação Musical, Perspectivas de Inserção da Música e Vida das Suas e das Escolas. Ambos sobre a minha orientação, que foi uma satisfação orientar a Camila. No momento, a Camila inclina-se às pesquisas correlacionadas às temáticas de gênero e investiga a presença feminina na história da música, buscando evidenciar a contribuição das mulheres na construção da história da música no Brasil. Então, é com muita satisfação que eu chamo para falar para nós, a Camila. Tu tens, então, querida, 15 minutos, certo? Um bom trabalho. Certo, prof. Então, vamos lá. Vou colocar para compartilhar aqui. Por gentileza, só me avisem se já apareceu para vocês. Apareceu o amor. Perfeita. Então, muito boa tarde a todas, a todos. O meu nome é Camila de Luna. Eu venho compartilhar com vocês, então, um pouco sobre o meu TCC, que está em andamento. Ele tem, então, a orientação da professora Cristina Rolim, um pouco finbito. E ele está intitulado Uma investigação a partir das pesquisas de música e gênero no Brasil. Eu acho que é interessante referir um pouco aqui na introdução como eu chego, então, nessa temática, né? Eu entro na universidade em 2017. Então, nos meus primeiros semestres da graduação, eu comecei a perceber uma certa invisibilidade, uma certa ausência de referenciais femininos em relação à composição, em relação às práticas de musicistas, naquilo que a gente pode chamar, talvez, do tronco das disciplinas de música, né? Que seriam, então, harmonia, forma e análise, práticas em conjuntos. Então, a partir desse meu entendimento, dessa certa ausência, eu comecei a participar de alguns congressos, de algumas palestras, e eu percebi que essa sensação que eu sentia, inúmeras estudantes também sentiam. Então, agora, no início, eu já me aproximo do conceito que a pesquisadora Laila Rosa refere lá na Bahia, numa pesquisadora da Bahia, que seria o feminicídio musical, ou seja, uma estrutura sistêmica e histórica que invisibiliza e exclui as narrativas femininas na história da música. Então, a partir dessas minhas investigações, compartilhando também com a professora Cristina, no ano passado, eu fiz, então, a minha iniciação científica, que tinha como intuito visibilizar algumas produções femininas, tanto na pesquisa, quanto na composição. Então, a partir dessa minha trajetória, eu não reconheço uma outra temática que seja tão latente enquanto esta. Então, essa minha pesquisa, em específico, ela tem esses três questionamentos iniciais. Quais grupos de pesquisa investigam sobre a temática de música e gênero no Brasil? O que esses grupos têm investigado? Qual a contribuição desse campo de estudo para a educação musical? Posto isso, então, o meu objetivo geral é analisar os grupos de pesquisa que investigam sobre a temática de música e gênero no Brasil, bem como as suas produções científicas, e entender, então, o que essas produções, essas investigações, podem contribuir para a educação musical. Eu tenho alguns objetivos específicos que se dá a partir de categorizar e quantificar, então, essas produções, além, então, de investigar a existência de congressos e seminários científicos sobre essa temática no Brasil. Em relação à minha revisão de literatura, eu organizei, então, em três capítulos, que seria música e gênero, educação e gênero e educação musical e gênero. Nesse primeiro capítulo, então, eu inicio com uma pesquisa realizada pela professora Eliane Monteiro da Silva, uma professora lá da USP, que no pós-doutorado dela, ela refere que lá em 1970, algumas pesquisadoras e pesquisadores começaram, então, a investigar aonde estavam, então, as mulheres na música. Aqui na América Latina, essa linha de pesquisa chegou um pouco timidamente, mas conforme refere a Camila Zerbanati, a Isabel Nogueira, a Joana Pedro, no artigo de 2018, esse campo de estudo, então, música e gênero encontra uma certa emergência a partir dos anos 2000, se consolidando, então, em 2010. Em 2013, é lançado, então, o primeiro livro, que é um compilado de 14 artigos que trata especificamente dessa área de estudo, que é intitulado Estudos de Gênero, Corpo e Música, abordagens metodológicas. Então, são artigos que utilizam de inúmeras linhas teóricas, como, por exemplo, a musicologia feminista, a teoria queer, a etnomusicologia, a performance, que investigam, além de compositórias e musicistas, mas também as suas práticas. E, para terminar, então, esse meu primeiro capítulo, Música e Gênero, eu oportunizo a pesquisa feita por mim, pela professora Cristina, que nós observamos uma certa dicotomia em relação à história das mulheres enquanto compositoras e musicistas, mas a história das mulheres em relação a professoras de ensino de música. E que essas trajetórias também estão vinculadas às pesquisas realizadas por essas mulheres. E que existe um grande número de mulheres pesquisando sobre educação musical, contudo, quando nós refletimos sobre a revista da Ampon, por exemplo, a Opus, que se dá a partir da harmonia, da composição, da performance, esse número não é tão visível assim. A minha segunda categoria da revisão de literatura, educação e gênero, eu inicio com o texto da Guacira Lopes Louro, que ela refere que a escola é um espaço delimitador a partir dos seus símbolos e dos seus códigos. Em contraponto a isso, nesse segundo artigo em relação de gênero e educação, as pesquisadoras referem que a escola pode ser um meio que venha, então, nas suas práticas e nos seus comportamentos não sexistas, atuar, então, para esse certo antagonismo tão presente na nossa sociedade, compreendendo que as crianças e os adolescentes são sujeitos sociais e culturais. No artigo da Renita Silva, e tremendo o corpo, sexualidade, gêneros e educação escolar, a pesquisadora oportuniza que existe uma grande incompatibilidade do que é ser e estar no mundo com os valores que ainda são retroalimentados no espaço escolar. Nesta última parte, então, ensino de música e multiculturalidade, eu me aproximo dos estudos do professor Luiz Ricardo da Silva Queiroz, que ele refere que a hegemonia de conhecimento consolidado, então, pelas culturas dominantes, elas acabam por promover e legitimar inúmeros saberes simbólicos e que isso não pode mais ser aceito no mundo multicultural. Entender a potencialidade da multiculturalidade e reconhecer que quando a gente fala de uma música ou uma forma de fazer música, nós estamos falando a partir de inúmeras vozes que foram silenciadas. e nesse momento, o professor Luiz Queiroz, nesse segundo texto, Educação Música e Cultura, ele refere as vozes que foram silenciadas dos negros, dos indígenas e também das mulheres e que o ensino de música, ele precisa estar interrelacionado com a diferença. O ensino de música, então, que nos conduza para um universo musical, cultural, apoiado também nessas diversas vozes. A minha última categoria, então, da minha revisão de literatura, Educação Musical e Gênero, eu inicio com uma pesquisa que a professora Cristina fez juntamente com Bruna Almeida, com a Daniela Artel e Diego Erense, uma pesquisa de 2018, que foi, então, investigado a partir das revistas de educação musical, três palavras-chave, corpo, gênero e sexualidade. Então, essa pesquisa revelou para nós como pouquíssima educação musical tem se inclinado a essas investigações. A pesquisa feita pela Helena Lopes da Silva lá em 1990, e eu trago esses dois artigos para me ajudar a dialogar sobre, foi um estudo que ela fez com alunos da oitava série, e ela percebeu como as práticas musicais, os repertórios dos alunos estavam muito ligados com o gênero, com o seu gênero específico. ela disse, por exemplo, como era até naturalizado que as meninas iriam se interessar por canções mais românticas, e os meninos eles iriam tocar enquanto as meninas iriam cantar. Numa parte do seu artigo ela refere em específico um aluno que ele se interessava por canções românticas, mas como ele era um menino ele não se sentia a vontade de compartilhar isso porque ele poderia, por exemplo, sofrer bullying ou algum tipo de chacota. então eu finalizo a minha revisão de literatura com essa citação da Gabriela Garbini em seu artigo de 2018 ela refere a escola tem atuação efetiva na construção das identidades seja hierarquizando práticas seja acionando dispositivos que operam no regulamento e disciplinamento dos corpos. As diferenças de gênero e sexualidade trazem implicações substanciais para as trajetórias escolares de cada indivíduo e por isso é importante pensar a escola e com ela a música em articulação com tais marcadores sociais. Em relação a minha metodologia ela tem abordagem qualitativa a partir de Denzin e Lincoln por mais que essa pesquisa ela revele alguns gráficos alguns dados com caráter numérico me interessa muito mais compreender a particularidade desses dados do que apenas a sua expressão em números. O meu método é a pesquisa bibliográfica apoiada em Lima e em Oto essas pesquisadoras dizem que a maior técnica da pesquisa bibliográfica é a leitura e essa leitura ela precisa estar apoiada num percurso metodológico muito bem alinhado e sistematizado com os questionamentos. A técnica para a coleta dos dados foi a pesquisa via internet em Co o Co propõe três passos o primeiro seria o surfing uma busca não tão sistematizada na internet algo como se eu estivesse folheando um livro o segundo seria o browsing como se eu começasse então a entrar nos anais ver o sumário e o terceiro passo então proposto por Co seria então um short que é essa pesquisa mais inclinada nas palavras isoladas nas palavras chaves então as palavras chaves que eu utilizei foi música e gênero e educação musical e gênero a minha análise dos dados eu pretendo utilizar a partir da análise de conteúdo de morais que vai então me permitir preparar todo esse material que eu terei depois transformar em unidades a partir dessas unidades criar categorias seja por analogias ou por semelhanças e posteriormente descrever e interpretar esses dados a partir do referencial teórico o referencial teórico tá Camila perfeito prof obrigada o meu referencial teórico ele está em construção visto que eu ainda não tenho esses dados mas eu considero então me inclinar a partir dos estudos de gênero da Judith Butler e da John Scott a John Scott ela entende o gênero sobretudo enquanto uma categoria de poder que ele é construído a partir da diferenciação sexual que corrobora então nessa diferença social na educação a Guacira Lopes Loro e a Bell Hooks eu acredito que elas possam então me auxiliar nessa educação como prática de autonomia com um segmento mais da educação enquanto liberdade também um pouco alinhada nos ideais freirianos e na educação musical a Lucy Green que é uma pesquisadora lá de Londres muito também atralha da sociologia da música dos estudos de gênero e o Kramer que oportuniza então a pedagogia da música entendendo a música enquanto uma ciência intrinsecamente ligada com outras áreas das ciências humanas em relação aos meus resultados preliminares eles foram construídos a partir do diretório dos grupos de pesquisa no Brasil uma plataforma ligada ao Lattes então inicialmente eu fiz essa busca com essas palavras-chave música e gênero educação musical e gênero tanto quanto linha de pesquisa quanto nome do grupo então colocando essas palavras-chave me apareceu dez grupos inicialmente procurando como música e gênero mas quando eu coloquei educação musical e gênero eu não tive nenhum dado posteriormente a isso eu fiz uma tabela que eu chamei de tabela de aproximação compreendendo lá em Lima e Nioto que a pesquisa bibliográfica ela necessita de um alto grau de vigilância então eu entrei em cada um desses grupos e observei o quão de fato eles estavam alinhados com a minha pesquisa entendendo que essa segunda categoria música e gênero era fundamental quando eu observei então esses grupos eu percebi que esse terceiro grupo em específico era um grupo da literatura então ele não tinha nenhuma relação nem com a área da música e esse sexto grupo ele é um grupo da música contudo ele entende gênero enquanto gênero musical e não gênero enquanto uma categoria social de análise então ele também não tem alguma relação fundamental com o meu projeto de pesquisa posto isso nesses meus resultados preliminares eu tenho então esses oito grupos que seriam o CEMUP Centro de Musicologia de Penedo CEMUS Grupo de Pesquisa em Ciências Musicais Etnocônicas Grupo de Estudos em Etnomusculologia Grupo de Pesquisa em Práticas Interpretativas MUGGs Estudos Interdisciplinares em Música Corpos Gênero Educação e Saúde Música Gênero e Feminismos na América Latina e Caribe Sônicas Gênero Corpo e Música TDI Território Discurso e Identidade a partir então desses grupos eu consegui concluir de uma forma bem preliminar algumas coisas eu consegui observar então que até o momento não existe um grupo de pesquisa no Brasil que tenha uma relação direta com a educação musical e os estudos de gênero uma outra coisa que eu consegui concluir foi que existe uma grande predominância de grupos de pesquisa que investigam essas temáticas no sul do Brasil oito desses grupos cinco são da região sul do Brasil e para finalizar salienta-se a importância dessa pesquisa sobretudo para o ensino de música compreendendo que investigações nossa natureza embora em ascensão não reverbere tanto na educação musical então agora em relação a minha pesquisa eu finalizei essa revisão de literatura vou começar a coletar os meus dados que será a partir então desses grupos de pesquisa eu irei entrar verificar os pesquisadores e as pesquisadoras e a partir do currículo látis dessas pesquisadoras e pesquisadoras entender então essas produções a partir disso lendo todo esse material e transformando em categoria identificar então até que ponto essas pesquisas podem nos auxiliar enquanto educadoras e educadores a quem sabe combater esses epistemicídios feminicídios musicais então essas são as minhas referências E o meu muito obrigada Muito obrigada Camila pela tua apresentação parabéns pela tua fala e aí eu peço que as pessoas anotando as perguntas que com certeza serão várias isso é muito importante para a gente muito obrigada Camila parabéns mais uma vez Obrigada Amor com muita alegria também eu gostaria de apresentar a vocês o Glauber e Jesus então o Glauber pode abrir a câmera e mostrar o seu lindo semblante para nós Querido então o Glauber ele é graduando do curso de licenciatura plena em música da Universidade do Estado do Pará ele é professor voluntário do projeto Trilhos Sonoros na cidade de Canoas no Rio Grande do Sul ele participou como monitor bolsista no projeto de extensão música na comunidade do Tujal em Vigia no Pará pela Universidade do Estado do Pará o Glauber atua como monitor do projeto de extensão educação musical em tempos de isolamento social um tema em debate que é esse que nós fazemos semanalmente parceria da UEPA e o EX o Glauber é bolsista de iniciação científica da UEPA FAPESPA desenvolvendo a pesquisa o protagonismo feminino nas bandas de música de vigia estudo sobre a participação feminina em cinco bandas de vigia de Nazaré o Glauber também faz parte do grupo de estudo e pesquisa em música que é o GPEM da UEPA e ele é integrante do grupo de pesquisa e que nós temos muito carinho e satisfação pelo fato de ele ser integrante do grupo de pesquisa educação musical a diferentes tempos e espaços o Glauber tem experiência em artes com ênfase em música do mesmo modo então Glauber terá 15 minutos para apresentar quando ele tiver apresentado por 10 minutos eu vou lembrá-lo um bom trabalho uma boa apresentação Glauber obrigado professor boa tarde a todos para iniciar aqui a apresentação um momento vocês conseguem ver agora está vindo querido tá bom foi alguém me dá a verdade o que tem aqui tu estás compartilhando a tela eu acho não está apresentando o PowerPoint espera aí que eu coloquei uma apresentação será que foi agora acho que não meu engenho tem que aumentar abrir o arquivo isso tu tem que ver o arquivo só tu está vendo o teu PowerPoint sim peraí eu rompi vou fazer de novo janela na verdade deixa eu tu apresentaste uma janela tu entraste em uma janela sim professora sabe que eu estou tendo um problema deixa eu converter aqui para tá bem tudo bem rapidinho cinco minutos acho que agora eu vou tá bom agora foi compartilhar tá toda a tela excelente tá bom então novamente boa tarde a todos é uma satisfação estar participando dessa dessa mesa então como já foi dito o meu tema é de pesquisa de TCC tá sendo esse que é o protagonismo feminino em bandas musicais um estudo sobre a participação de mulheres em bandas aqui em nossa cidade que é Villa de Nazaré no Pará bom pra falar um pouco sobre esse protagonismo protagonismo feminino eu não posso deixar de lado e falar um pouco do nosso breve histórico sobre a nossa cultura que aqui em nossa cidade ela é bastante conhecida por essa cultura que são as bandas bandas de música eu vou colocar uma imagem aqui das duas primeiras bandas que surgiram e eu vou explicar o porquê bom essas duas bandas são as bandas centenárias da nossa cidade a de cima aqui é a primeira imagem é 31 de agosto que é a banda mais antiga aqui da cidade e uma das mais antigas do estado do Pará com mais de 140 anos em atividade então falar um pouco sobre esse breve histórico as bandas aqui na nossa cidade ela veio surgir veio iniciar através de um grupamento militar que aqui a nossa cidade era meio que um porto de vigia das embarcações que passavam até a nossa capital Belém por isso o nome de nossa cidade vigia que eu até conheci do hoje e a segunda imagem mais embaixo que está um pouco mais escura outra banda União Vigiense que também é centenária bom continuando a nossa a nossa cultura surgiu através daí então a gente vem discutir sobre essa participação feminina também nas bandas naquele tempo a junta militar era composta exclusivamente por homens então a gente percebe nas duas imagens que a presença da mulher ali era inviável então desde lá vem tendo esse predomínio masculino nas bandas vou voltar aqui rapidinho e a gente vai discutir sobre essa participação delas nas bandas eu fiz uma pesquisa de campo antes da pandemia e encontrei a primeira mulher que ingressou na banda 31 de agosto que foi aquela que eu mostrei primeira foto que tem registro dela consegui encontrar ela que ela ainda é viva ela iniciou bem novinha na banda nos meados de 90 se não me falha a memória então a gente ia marcar uma entrevista com ela para a gente ouvir um pouco da história dela e tudo mais porém aconteceu a pandemia e a gente está conversando para a gente continuar essa entrevista de forma virtual mesmo voltando a esse predomínio com o ingresso dessa menina na banda ela foi a primeira mas ela não conseguiu continuar a caminhar na banda foi justamente o que a Camila apontou muito bem ali na fala dela anteriormente a gente quer entender porque as mulheres não conseguem esse progredir na vida de uma gente claro que a gente não vai generalizar mas aqui nessa cidade alguns anos atrás a gente percebia isso que por influência dos pais por influência de amigos como a cidade que era bastante musical todo mundo da cidade pode perguntar pelo menos o integrante da família teve passagem por banda e isso é muito rico sabe então de qualquer forma tinha o estímulo dos pais para entrar nas bandas mas para os meninos para as meninas não era tanto assim tinha esse estímulo para elas ingressarem mas depois de um tempo elas foram também tendo esse desejo de tocar em bandas de participar de aprender a tocar instrumentos e foram conseguindo o protagonismo feminino em cinco bandas essas cinco bandas elas são a 31 de agosto que eu já mostrei para vocês que ela é uma das mais antigas do estado a união vigência que ela é uma ramificação da banda 31 de agosto é muito bom é muito bom ressaltar isso que essas cinco bandas elas são ramificações de apenas uma que foi a 31 de agosto que é a 31 de agosto na verdade a união vigência ela veio surgir a partir de uma banda já formada que foi a 31 de agosto e alguns amigos optaram por fazer um grupo separadamente para eles tocarem e foi até que eles fundaram um novo clube musical que é a união vigência a terceira banda que a gente tem aqui na nossa cidade é a banda Maestro Vale que também são remanescentes da união vigência que fizeram alguns fizeram parte da 31 de agosto então vocês podem perceber que é um pouquinho de uma bola de neve e montaram uma terceira que foi a Maestro Vale a quarta que temos que é a nossa caçula que a gente diz é Isidoro de Castro que também é uma ramificação da 31 de agosto mas ela já veio também surgir direto da 31 de agosto não passou a surgir da última que foi a Maestro Vale a gente tem a quinta que é a nossa a banda Som 25 que foi fundada no dia 25 de dezembro do nosso do interior da nossa cidade chamado Porto Salvo eu conversando com os amigos músicos essa banda também pode ser considerada uma ramificação da banda 31 de agosto pois há anos atrás esses músicos de lá dessa vila do Porto Salvo eles vinham até a nossa cidade para agregar a banda do Tão de Agosto e assim fazer as suas apresentações até eles se for ficar independentes e conseguirem já vir como banda de lá mesmo formada falando um pouco desse breve histórico é para a gente entender justamente de que forma como a Camila pontuou muito bem a gente pode parar para pensar de que forma essas mulheres elas vêm sendo silenciadas para não falar para não discutir sobre esse protagonismo feminino nas bandas é isso que eu coloco aqui uma importância em relação a participação de Nézio no que de respeito à execução musical anos atrás a gente percebia que muitas meninas entravam nas bandas eu digo perceber porque eu sou também egresso de uma banda e toquei anos e anos e eu só depois de algum tempo fui parar para perceber algumas coisas que antes mesmo essa essa entrada das mulheres nas bandas elas eram mais por questão de estética e nem por questão de execução musical a gente sabia que sim elas eram muito boas assim faziam estudavam e tudo mais mas sempre elas eram silenciadas eram meio que rebaixadas em relação ao sexo masculino e isso é muito grave e a partir daí a gente foi perceber que isso vinha acontecendo há preconceitos e conceitos pré-determinados em relação aos instrumentos musicais próprios e impróprios às mulheres eu queria respeito já a esse silenciamento porque as meninas entravam com a vontade gigantesca de tocar por exemplo um trompete mas elas não podiam porque os próprios administradores de sexo masculino diziam que aquele instrumento era impróprio para o sexo feminino porque ele era um instrumento um pouco mais robusto era difícil de tocar então qual era o instrumento próprio para elas na verdade os instrumentos próprios sempre diziam era aquele instrumento muito delicado mas meio que enriquecás eu posso dar o exemplo da flama transversal do próprio sexofone e o clarinete mulher tocar um instrumento de grande porte uma tuba da vida há anos atrás aqui era sei lá era muito inviável era muito difícil de ver então a gente foi passar ouvir apenas uma mulher até hoje não sei se já tem alguém mostrando uma música menina que eu vi tocando tuba a Sousa Fone que é aquela grande aqui foi uma amiga que tocava na União Vigiense e até então não vi mais nenhuma tocar mas hoje existem muitas mulheres em determinados instrumentos já quebrando-se o paradigma de dizer que um instrumento é impróprio para aquela porque não elas vêm numa crescente de participação nas bandas crescendo significantemente e mostrando que sim que elas podem tocar qualquer tipo basta ter vontade e força de vontade bom aquela imagem aí o meu objetivo geral é investigar e discutir a presença feminina nessas bandas que eu citei aqui na cidade e botar o dedo na ferida mesmo dizer olha acontecia isso 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 esse silenciamento de que forma dá e então através de algumas entrevistas que eu vou coletar justamente para pontuar esse silenciamento o que vem acontecendo que preconceitos ela vem sofrendo aqueles pequenos preconceitos disfarçados de brincadeiras e tudo mais bom a minha metodologia ela vai consistir assim na minha primeira etapa eu vou estar pesquisando em periódicos de música e educação musical o que eu estou fazendo atualmente que vai ser pesquisar também sobre essas palavras-chave que eu estava pesquisando em boa camila sobre música e gênero que eu acredito que a minha pesquisa se encaixa mais e também alguns livros daqui de pesquisadores regionais que falam retratam um pouco falam um pouco sobre as bandas sobre o papel da mulher em determinada época aqui na nossa cidade então estou coletando esses dados para que eu possa inserir na minha pesquisa e a partir daí a minha segunda etapa vai ser esse estudo nas cinco bandas daqui na nossa cidade e a minha técnica para a nossa coleta de dados vai ser a observação participante que eu realizei algumas antes da pandemia as entrevistas semi-estruturadas que vai ser realizada de forma formal e análise de dados que eu vou fazer tá bom e todo esse material coletado Glauber mais cinco minutos tá meu amor tá bom alguns resultados que a gente teve que sendo uma pesquisa em andamento os dados ainda estão sendo coletados mas já podem ser observados alguns resultados como esses que eu falei que eu consegui algum coleteu alguns dados né nas bandas de alguns relatos que sobre esse silenciamento sobre esse preconceito que ainda existe mínimo mas ainda existe disfarçado dentro das bandas que é muito difícil assim das pessoas compreenderem tá constatou-se que a presença feminina nas bandas de música da localidade tem sido historicamente pequena comparativamente com a presença masculina ainda é pequena mas tem uma banda que está sobressaindo hoje que é 31 de agosto que é a mais antiga que hoje acho que mais de 50% de seus músicos são todas mulheres tá apesar da presença de uma menina masculina nas bandas de música algumas mulheres têm se destacando na atuação nestes grupos musicais bom como eu falei existem muitas mulheres se destacando e o que é muito bom frisar aqui é que a banda São 25 que até então aqui na nossa cidade a gente não tinha visto nenhuma mulher à frente da banda como regente assim atuando de fato na banda principal que foi na São 25 que ano passado teve uma mulher que administrou a banda regiu a banda apenas ela de mulher na frente com tinha um outro rapaz que era homem né que era maestra anteriormente ela chegou para assumir os preconceitos encontrados anteriormente contra a escolha e execução de determinados instrumentos musicais têm diminuído como eu falei diminuiu bastante na banda A31 na Mestre tem várias mulheres em vários instrumentos desde os mais robustos que eu falei que era dito impróprio para as mulheres até os mais dedicados aqui eu coloco alguns autores que eu estava lendo que era Médici Castro Monteiro o pai de Wally e o Paulo Cordeiro de 2016 que é o nosso autor regional tá a banda de Agosto como era trouxe uma imagem aqui e agora com muitas meninas em vários instrumentos a banda União Vigiense que aqui que foi a primeira banda a ter a criar a outra banda que era exclusivamente composta por mulheres desde a maestrina percussionista também trouxe até uma uma imagem para vocês que foi a que a banda infelizmente ela não conseguiu resistir eu acho que no tempo que eu tocava elas conseguiram assim posso dizer durar acho que no máximo um ano que era somente de mulheres foi uma inovação para a cidade desde lá não houve mais nenhuma banda feminina a banda Maestro Vale que aqui é um concerto no evento em Belém que é o Música das Américas aqui a nossa Caçula que é a banda Isidoro de Castro e a banda Som 25 como eu disse que teve a Juliana lembrando dela como maestrina durante um ano lá ela não não mora mais por sal porque ela se não tem ela é sargenta da Marinha e teve que ir embora por conta de trabalho e aqui são as minhas referências algumas delas que eu trouxe para vocês e muito obrigado Excelente muito obrigada Glauber parabéns pela tua apresentação e que temática tão importante e que riqueza que tem nessa localidade né parabéns muito obrigada por compartilhar conosco Obrigado Então agora nós passaremos então a apresentar o Henrique Pelin né então o Henrique Pelin também vai abrir a sua câmera mostrar o seu belo semblante Então querido o Henrique Pelin ele é conhecido também de vocês aí no Pará ele teve um tempo aí participando seis meses fez um semestre com vocês isso foi muito importante né então o Henrique ele é graduando do curso de graduação em música licenciatura na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul a nossa UERGS lá na unidade em Montenegro o Henrique está finalizando agora a sua graduação ele integra os grupos de pesquisa da UERGS denominados educação musical diferentes tempos e espaços e arte criação interdisciplinaridade e educação ambos os grupos registrados na plataforma Lattes do CNPq o Henrique ele tem desenvolvido ao longo dos anos já algumas pesquisas que envolvem a temática da sonoridade dos sons do cotidiano também a questão da composição e ele vai compartilhar então um pouco conosco esse trabalho dele que ele inclusive já finalizou o seu trabalho de TCC temos integrantes aqui deste evento que foram sua banca também então é uma satisfação a gente poder compartilhar esse trabalho então Henrique tu tens também 15 minutos quando chegares a 10 minutos eu te aviso certo? certo prof um bom trabalho para todos nós tá ok então antes mesmo de começar eu queria poder agradecer o o professor Augusto Soltz porque eu não tive essa oportunidade ainda porque antes mesmo de eu fazer o intercâmbio que fiz ano passado na metade do ano passado o professor Augusto foi um professor que me ajudou muito em todo esse processo na burocracia conseguiu um lugar para mim ficar lá morando então professor muito obrigado tá meu agradecimento pra ti e então meu nome é Henrique Pelin eu não sabia que tinha só 15 minutos o professor falou pra mim mas eu pensei que ia ser uma hora então eu vou tentar reduzir ao máximo se bem breve tá então eu falo aqui da cidade de Montenegro do Rio Grande do Sul ela fica localizada no na verdade a minha faculdade fica localizada em Montenegro né no primeiro lugar que eu estou eu estou no último semestre da faculdade faltam duas disciplinas para me formar mas eu já fiz meu TCC no dia 28 de agosto desse ano eu defendi ele e hoje eu vou falar então um pouco sobre o processo sobre algumas questões que surgiram durante o meu TCC e ele se chamou né ensinando música eletroacústica de forma remota uma análise dos procedimentos então pra que vocês entendam né porque eu escolhi essa temática eu eu vou ter que voltar um pouco lá no começo do ano ali pro março quando começaram as aulas e então eu realizei minha matrícula na disciplina de CC com a professora Cristina sendo minha orientadora então a gente teve mais ou menos uma semana foi só uma semana de aula pra mim foi realmente bem legal assim eu diria que foi memorável mesmo porque eu estava voltando né eu estava revendo meus colegas eu estava voltando do intercâmbio que eu fiz lá em Belém do Pará onde eu estudei na UEPA né e estava conhecendo um pouco sobre a cultura Amazônia que pra mim também foi uma experiência incrível mas voltando né pra primeira semana de aula que ocorreu em março desse ano eu lembro que eu estava muito com planos assim nesse semestre principalmente pro meu TCC né pois eu queria fazer algum trabalho onde eu utilizasse as minhas recentes vivências né com os dois povos indígenas que eu tinha que tive contato né o Temer Tenterraro e o Povo Aicuá além disso eu estava lendo já fazia um tempo muito a respeito da relação do medo com a educação e eu queria fundir essas temáticas né mas aí veio a pandemia né e claro o início da quarentena que de certa forma me deixou um pouco assim sem chão porque eu não sabia muito bem o que realmente aconteceria né se tratando do lado acadêmico eu imaginava que por um lado eu teria um bom tempo pra produzir meu TCC e estudar né por causa da pandemia e por outro lado eu não sabia quanto tempo a gente ia ficar sem aula então eu ia poder fazer realmente o TCC e e aí eu acabei então conversando com a professora Cristina e nessas conversas né foram bem interessantes a gente meio que resolveu fazer uma temática que que abraçasse mais assim o momento que a gente estava vivendo né a relação pandêmica a relação na verdade não pandêmica mas a relação que foi gerada por causa da pandemia que é as aulas remotas e também a gente decidiu laçar isso né juntar isso com todos os trabalhos que eu já estava fazendo até então que tinham uma ligação muito forte com a música eletroacústica né então no final do primeiro semestre as aulas meio que voltaram de forma voltaram né de forma uma espécie de um semestre reduzido para as aulas remotas né e por isso eu tive as minhas orientações através de conferências como esta e durante as conversas com a professora Cristina ela me provocou muito assim para a gente fazer um trabalho que como eu já falei para vocês que pudesse juntar essas questões da aula remota e tal e para isso a gente poderia fazer então um trabalho com uma proposta ou um trabalho ligado muito mais a um recolhimento de dados e tal a gente estava com essas duas ideias né e para para tentar então responder as minhas questões de pesquisa a gente fez um uma uma oficina né que são uma espécie de aulas aulas remotas onde eu ia ensinar a composição de música eletroacústica por forma remota foram duas aulas foram duas semanas de aula aulas na segunda quarta e sexta aulas de uma hora de duração no qual eu ensinava conceitos de música eletroacústica e a gente produzia compunho e para para ser breve aqui hoje com vocês na verdade né eu vou trazer uma questão do meu TCC recolhi os meus dados nessa oficina e e tentei responder minhas questões né uma das questões era quais os conhecimentos são necessários para fazer música eletroacústica de forma remota e eu vou fragmentar ele assim máximo e vou trazer só uma questão que foi muito interessante eu notei assim um conhecimento que era muito importante foi muito importante para se fazer música eletroacústica né foi muito interessante para mim no decorrer da oficina ou melhor ainda na primeira aula da oficina os os participantes dela começaram a falar um pouco sobre a trajetória de vida eles me informaram né existiam dois grupos basicamente um grupo de pessoas que se intitulou como musicista e outro grupo que se intitulou como leigo na área da música e tipo que não não tem contato com não sabe tocar um instrumento não tem contato com partitura ou não tem contato com o mundo musical se nos leigos e os musicistas então pessoas que já tocam que já tem um conhecimento musical e tudo mais o interessante foi que na quarta aula quarta, quinta e sexta aula eu pude começar a ouvir e escutar as composições dessas pessoas e uma uma coisa muito interessante que eu notei é que se eu pegasse as composições dos leigos e as composições as pessoas que se intitulavam musicistas quando eu escutava essas composições eu não conseguia distinguir uma da outra no sentido que eu não conseguia dizer isso aqui não é uma música eletroacústica ou melhor ainda se eu pegasse uma composição sem saber de quem é essa composição se foi um leigo ou se foi uma pessoa que era musicista que compôs eu não saberia dizer se essa composição é do leigo ou do musicista é como se os conhecimentos de música tradicional não interferissem diretamente nas composições de música eletroacústica quando eu escutava as técnicas tanto que eu fiz uma tabela mostrando que até as técnicas utilizadas tanto pelos leigos tanto pelos musicistas eram praticamente as mesmas e as técnicas influenciam na estética da música e o interessante disso a potência que eu vejo nisso é que se a gente for pensar nossa está passando um gato aqui se a gente for pensar é muito interessante que na música tradicional existe uma espécie de fetiche pela técnica diferentemente ao meu ver da música eletroacústica por quê? durante essa minha oficina rapidamente os alunos em uma semana eles conseguiam já compor as músicas as técnicas para se aprender as técnicas de música eletroacústica era necessitava pouco tempo já na música tradicional o que ocorre o que me parece que ocorre e não só para mim também o Ryan Schaefer fala muito disso é que as pessoas basicamente vivem uma vida inteira em busca de uma espécie de técnica uma certa técnica para atingir um certo uma certa música um certo um certo ideal muitas vezes inatingível não que seja impossível e não que seja errado fazer isso é como se por exemplo o Chopin ele vivesse a vida dele e representasse as suas vivências através da linguagem musical e é como se nós ficássemos uma vida toda uma parte da nossa vida tentando através do nosso instrumento representar a própria vida do Chopin e quando é que a gente vai falar da nossa vida? quando é que a gente vai tentar falar da nossa vida? quando é que a gente vai tentar representar o que a gente sente através da música? sabe? e a música dessa acústica ela de certa forma tem essa potência de possuir uma técnica fácil de se aprender e por isso fácil de se compor também depois porque já tu aprendes as técnicas e tu pode já se dobrar e construir sonoridades com isso o Moraes Schiffer fala uma coisa muito interessante que na música na verdade nas artes visuais a gente pega um pincel e aprende a segurar o pincel a desenhar algumas coisas e em uma semana já está exibindo as nossas produções já na música tradicional a gente fica uma vida toda ou fica muitas aulas aprendendo sobre curiosidades de compositores e desenhando meia dúzia de claves de sol isso que a gente aprende ou seja quando é que a gente tem espaço para realmente produzir conhecimento e não só reproduzir quando é que a gente tem espaço para realmente dobrar fazer o desdobramento de si e transformar isso em som e a música eletroacústica tem essa potencialidade como poder voltar fora também a ideia de que se tratando de aulas remotas o instrumento para a gente fazer para a gente se comunicar numa aula remota é o computador e o computador é o instrumento musical também para se fazer música eletroacústica fora também que a maioria das escolas depois pensando no mundo pós pandemia a maioria das escolas não possui biblioteca ou estúdios com instrumentos musicais mas possui laboratórios de informática então a música eletroacústica também ter essa potencialidade para esses espaços Então eu encerro a minha fala sendo super breve e é isso Excelente Henrique muito obrigada parabéns pelo teu poder de síntese é isso aí mesmo a gente é pego de surpresa parabéns e foi bastante elucidativo e realmente contribui e está contribuindo bastante com o nosso pensamento muito obrigada Henrique parabéns Valeu querido Então eu vou chamar agora o Darlan por último não menos importante ele também vai abrir a sua câmera para a gente poder então compartilhar o trabalho e conhecer um pouquinho do Darlan inicialmente Então o Darlan ele é graduando em música pela Universidade do Estado do Pará ele é monitor no curso no curso de licenciatura plena em música da UEPA Campus de Vigia no Pará ele participou de projetos de extensão na comunidade do Tujal em Vigia no Pará e também no projeto Trilhos Sonoros em Canoas que é um projeto maravilhoso que o professor Augusto Souto coordena atualmente o Darlan também é monitor no projeto de extensão educação musical em tempos de isolamento social um tema em debate que é esse nosso querido projeto da UEPA em parceria com a UERGS e além disso o Darlan também desenvolve o ensino remoto de música no projeto Trilhos Sonoros O Darlan tem experiência em artes com ênfase em música e ele atua principalmente na produção musical e audiovisual educação musical música popular brasileira formação social vulnerabilidade social e no ensino da música então é com muito carinho que eu então dou a palavra ao Darlan também terás 15 minutos quando tiver passado 10 eu te aviso certo meu querido e não se esqueçam de botar as suas perguntas no chat para a gente fazer depois uma boa conversa um bom trabalho querido muito obrigado professora está todo mundo me escutando? bem direitinho ok então vou já apresentar aqui a gente inicia ok Estou conseguindo visualizar? Sim, estamos vendo ali. Certo. Então, primeiramente gostaria de agradecer o convite. Então, nessa pesquisa intitulada Projeto Música na Comunidade do Pujal, uma pesquisa-ação sobre a implementação da educação musical em uma comunidade em Vigia, Pará. Essa pesquisa, basicamente, surge a partir do momento que foi ofertado o programa de monitoria no curso de música em Vigia, que faz parte da interiorização da UEPA. Não somos da capital, somos do interior. Então, nós tivemos algumas adversidades. Então, nós criamos um projeto de extensão para trabalhar essa monitoria. E o que a gente vai ver no decorrer da apresentação aqui. Certo? Então, a nossa apresentação, basicamente, terá três momentos, onde eu vou explicar o surgimento do projeto de extensão música na Comunidade do Pujal. Depois irei falar sobre as experiências e o funcionamento desse projeto, de como que ocorreu. E, por último, nós falamos das investigações e reflexões sobre as contribuições da experiência obtida com projetos de extensão para a formação do graduando de música. Contribuições são essas. Então, de objetivos, separei em cinco objetivos de pontos interessantes para a gente apresentar. Primeiro, nós temos que investigar de que forma o projeto Música na Comunidade do Pujal tem contribuído para a elaboração de políticas públicas para a educação musical nas escolas municipais. Investigar como a implementação da educação musical a partir do projeto de extensão música na Comunidade do Pujal. Refletir sobre o incentivo à prática da extensão do programa de monitoria da UEPA em Vigia. Investigar a função social da educação musical na periferia de Vigia de Nazaré, para propor atividades permanentes de educação musical e a partir da educação musical e a partir de ações de extensão da UEPA. Bom, nesse primeiro objetivo que nós temos aqui, de investigar a forma que o projeto pode contribuir com políticas públicas, isso dá a partir do momento em que a cidade de Vigia tem uma forte tradição musical, muito bem explicada pelo nosso amigo Glauber. é uma forte tradição musical, é uma cidade bastante famosa na região nordeste do Pará, no estado do Pará, nacionalmente até internacionalmente, onde exporta muitos músicos daqui. Então, é uma fama de tradição musical, só que a gente percebe que não é em todas as localidades da cidade que ocorre isso. Daqui a pouco a gente vai ver como que a gente chegou a escolher essa comunidade do Tujal. Além de investigar a implementação do projeto de extensão e focar na questão da monitoria, do que diz respeito ao incentivo à prática da extensão, que a gente vai ver daqui a pouco de como ocorre a monitoria na UEPA, no campus de vigia da interiorização e, especificamente, no curso de música. A metodologia dessa nossa pesquisa fundamentou-se na abordagem qualitativa e na pesquisa-ação como procedimento de pesquisa. Michel Tiollente argumenta que a pesquisa-ação é uma forma de pesquisa social com base empírica. John enfatiza que a pesquisa-ação é concentrada na prática, na ação, na experimentação social, pretende intervir com o intuito de modificar uma situação social ou psicossocial. De fato, a pesquisa-ação é um instrumento de mudança para corrigir de maneira eficaz uma situação que tornou-se uma problemática. Então, a partir do momento que nós criamos um projeto, nós estamos inclusos no funcionamento desse projeto como monitor, uma vez que a nossa técnica usada para coletar de dados é por meio de uma observação participante, então nós estamos como monitor e, ao mesmo tempo, como pesquisador, coletando dados e descrevendo experiências e adversidades encontradas durante o nosso projeto de extensão. O nosso referencial teórico está sendo construído na nossa pesquisa e, no que diz respeito à educação musical e práticas sociais, nós estamos trabalhando com as abordagens de Carlos Carter e Jussamara Souza, que falam muito bem sobre projetos sociais, sobre música e formação social. Então, para a nossa coleta de dados, considerando que a presente pesquisa tem como procedimento a pesquisação, buscou-se coletar dados não apenas nos documentos disponíveis na internet e outras fontes primárias, mas optou-se também por produzir e articular ações de pesquisa em que os diversos sujeitos envolvidos tivessem a oportunidade de contribuir com os dados relevantes para o estudo. É importante ressaltar que a coleta de dados ocorre em um primeiro momento de forma presencial na própria comunidade, a partir da realização de eventos e, durante a pandemia, a coleta acontecerá de forma virtual, a partir de questionários e outras entrevistas virtuais que a gente pretende formar com os participantes, com as famílias dos participantes, com os funcionários da escola que estavam junto com a gente no projeto de extensão. Então, eu vou expor um pouco sobre o projeto em si, como foi o surgimento e como foi para escolher esse projeto. Então, para isso, eu preciso falar da monitoria na UEPA. A monitoria na UEPA, ela ocorre no próprio edital, ela diz que a monitoria incentiva a prática dos três eixos da universidade, pesquisa, ensino e extensão. Porém, o edital também diz que o foco da monitoria, do monitor, é com a ênfase no ensino, uma vez que ele vai estar dentro de sala de aula, ajudando e tendo as orientações do docente responsável pela disciplina na qual ele foi selecionado. Entre tudo, alguns campos da interiorização, que é o nosso caso, o nosso campo 17, nós temos cursos modulares. Então, nós temos uma disciplina após a outra. Nós não temos várias disciplinas ao mesmo tempo. Nós só iniciamos uma disciplina quando nós terminamos a outra disciplina anterior. Então, isso dificultava um pouco o formato dessa monitoria. Uma vez que as disciplinas, por exemplo, uma de 40 horas, acabavam em uma semana, por exemplo. Então, os monitores do interior, de alguns interiores de cursos modulares, acabam sendo monitores multidisciplinares. Uma vez que eles monitoram praticamente todas as disciplinas que já cursaram em uma turma posterior à sua. E com o foco no ensino, né? Então, nós já encontramos a problemática. Por quê? O nosso curso de música, no nosso campus, ele ocorre de 4 em 4 anos. Ou seja, só entra um curso após a turma anterior se formar. Então, nós não, teoricamente, não temos uma outra turma para monitorar. Nós somos uma turma única de música no campus de vigia. Então, nós temos essa problemática. Não tínhamos onde monitorar. Foi que a coordenação do curso, ela cria uma proposta de um projeto de extensão. Nessa proposta, a justificativa eram três argumentos básicos. O histórico, cultural da cidade de Vigia, de Nazaré. Eu já falei que já foi muito bem apresentado pelo nosso amigo Glauber. É uma cidade histórica, tradicionalmente conhecida pela cultura de bandas musicais. Além também da pré-existência do projeto Música na Comunidade na Capital. Então, eles queriam estender esse projeto para a interiorização, aqui em Vigia. E a inovação, agora uma monitoria com foco em um projeto de extensão e não com a ênfase exclusivamente no ensino. Então, a proposta de criação do projeto de extensão do curso contribuiria significativamente com o incentivo da prática do ensino, pesquisa e extensão. Assim também como oportunizaria a criação de vínculos e parcerias entre a universidade e comunidade na qual está inserida. Então, nós tivemos como escolha, nós procuramos escolas próximas da UEPA para acontecer o projeto, para criar parcerias com o projeto. E nós nos deparamos com uma escola, a Escola Noilândia, a Escola Municipal de Ensino Infantil Fundamental Noilândia. É uma escola situada relativamente próxima da UEPA, a 2,2 quilômetros de distância da UEPA. Porém, é uma comunidade que é relativamente afastada do centro cultural e musical da cidade. Então, essa tradição a gente não percebia tão presente, com tanta naturalidade, nessa comunidade que escolhemos. Então, aí seria uma oportunidade dessa pesquisação, ao mesmo tempo que estaríamos pesquisando, estaríamos intervindo nessa realidade da escola, por meio da educação musical. Então, o projeto foi escolhido para acontecer no bairro do Tujal, que também era uma área de constante vulnerabilidade social e que era afastada do centro urbano e do centro musical, que é tão famoso e tradicional da cidade. Mais cinco minutos, Darla. Ótimo, professora. Então, os primeiros contatos com os alunos do projeto, com a coordenação da escola, nós propomos o início com a musicalização por meio do canto e da flauta doce. Então, em contrapartida, a escola nos ofertava o seu espaço e os seus alunos que tinham interesse em participar do projeto. Nesse primeiro momento, nesse primeiro funcionamento do projeto, que foi o segundo semestre de 2017, de agosto a dezembro de 2017, nós oportunizamos, além da musicalização, as apresentações das crianças na escola, inclusive fora da cidade, no tradicional passeio escolar de fim de ano. Então, foi uma oportunidade pioneira para as crianças que nunca tinham até então tido contato com essa educação musical. Vale lembrar que, em Vigia, há um projeto da Secretaria Municipal de Educação que levava a educação musical para as escolas municipais. Porém, essa escola não era ofertada, esse projeto. É um projeto que, teoricamente, era ofertado para a rede municipal, mas não chegava até lá. Tentou chegar, mas com muita dificuldade não deu certo e não chegou a acontecer de fato. Então, foi uma oportunidade pioneira. Segunda parte do projeto, eu coloquei de fevereiro a julho de 2018. Foi quando o projeto ganhou um novo monitor e nós conseguíamos atender mais alunos e dar mais atenção para esses alunos. Foi nesse período que conseguimos criar vínculos com a UEPA e a escola. E, como o nosso campo sempre há eventos acadêmicos, com apresentações culturais, tínhamos sempre os convites de apresentação dos alunos, o que envolvia os alunos, a coordenação da escola, toda a parte da gestão da escola, além também das famílias dos alunos, que era uma ótima oportunidade de ver os alunos se apresentando e algo também pioneiro aí naquela comunidade. E a terceira parte do projeto foi de agosto de 2018 a dezembro de 2019, quando os monitores do projeto, né, terminou o contrato da monitoria, e entraram novos monitores para assumir o projeto. Foi nesse período que o nosso campo ganhou um novo laboratório de música, onde a acústica do laboratório era tratada e preparada para receber aulas de música. Então, os alunos agora do projeto, além de terem aula em sua comunidade, também passavam a visitar a UEPA para também ter aula. Isso oportunizava contatos também com outros instrumentos, como instrumentos de percussão, teclado, violão e etc. E foi quando também chegaram a fazer apresentações com outros instrumentos, como instrumentos percussivos. Então, para finalizar, a gente vai fazer algumas reflexões a respeito do projeto e da formação do monitor no nosso campus. Faz-se notável a contribuição do projeto social de extensão na formação do professor de música, onde, desde o início do curso, houve o contato com as experiências da docência em sala de aula. A pesquisação, junto à parceria entre universidade e comunidade, é capaz de produzir não só relevância acadêmica, mas também social. Vale ressaltar a importância da indissociabilidade dos eixos pesquisa, ensino e extensão durante a formação do graduando, o que foi incentivado pelo programa da monitoria. Então, particularmente, como fui monitor, foi uma oportunidade onde, desde o início do curso, entrei no ano de 2017 e já no segundo semestre de 2017, já tinha esse incentivo a participar de projetos de extensão, produzir pesquisa, que é um requisito da monitoria também. E esses incentivos, a gente percebe agora, ao final do curso, uma certa facilidade e naturalidade de produção acadêmica. A gente percebe que esse incentivo, lá no início do curso, foi bastante proveitoso na nossa formação. E vale lembrar também que é algo que é oferecido pela universidade, mas é algo que é incentivado massivamente pelo programa de monitoria, pelo menos lá do curso de licenciatura em música aqui do nosso campus. Então, finalizo com essas reflexões sobre as contribuições, que é a monitoria, o projeto de extensão, incentivando todos esses... a prática, efetivamente, dos eixos pesquisa, ensino e extensão, onde a gente produz um projeto de pesquisa, um projeto de extensão. Dentro do projeto de extensão, a gente faz a prática, efetivamente, do ensino, e mais tarde, toda essa prática e essa coleta de dados vira uma pesquisa. Então, a gente finaliza com essas reflexões sobre a contribuição da monitoria para a formação do professor de música aqui na cidade de Vigia. Muito obrigado. Excelente, Darlan. Muito obrigada pela tua fala, pela tua apresentação. Muito bom. Ah, sim. Aqui nossas referências, eu acabei esquecendo. Nossas referências. Obrigado. Obrigada, querido. Parabéns. Muito importante e que interessante essa diferença, assim, do trabalho lá em Vigia, né? Vocês, com certeza, têm muitas coisas a resolver e resolvem muito bem, né? Já de antemão, dou parabéns para ti e para todo o conjunto de professores que está aqui da UEPA, que trabalha de uma maneira incansável lá em Vigia e que, com certeza, a gente vê esse trabalho maravilhoso a partir dos resultados e também da tua apresentação, a apresentação do Glauber também. Então, como é bom a gente conhecer o trabalho de vocês e isso nos ajuda também a nos alimentar também neste pensar de como nós também podemos ajudar nessa melhoria do ensino como professores e professoras. Também quero, mais uma vez, destacar o trabalho da Camila, do Henrique, que também apresentaram os seus trabalhos, compartilharam conosco. E eu estou fazendo essa fala inicial e já em seguida passarei a fala a vocês e ao escutar cada um, cada uma de vocês a falar anteriormente, eu me lembrei da Rina Iupitis, que é uma educadora musical que eu andei lendo o material dela e ela tem umas coisas muito interessantes e uma delas eu me identifico muito e procuro cada vez mais tentar fazer essa reflexão dela, uma prática na minha vida e tenho tentado também que os meus alunos, meus orientandos façam isso. O que ela nos diz? Que nós, educadores e educadoras musicais, temos que exercitar este trabalho de falar do nosso trabalho, da educação musical, do que nós fazemos, para além de falar para nós, do nosso grupo. Então, nós temos que exercitar este falar sobre educação musical e da importância, exatamente, Tiago, a importância de nós sairmos dessa nossa bolha e falarmos para um motorista de ônibus, para uma pessoa que faz limpeza, para uma secretária, em um lugar, uma pessoa que trabalha numa loja, porque não adianta nós apenas falarmos para nós. E esta prática de hoje, vocês falando, muito importante isso, e de nós também sairmos daqui, daqui a pouco, e falarmos das nossas pesquisas para os nossos amigos, para as nossas amigas. E quanto mais a gente fala da nossa pesquisa e o carinho com o qual nós falamos sobre as nossas pesquisas, isso contagia as pessoas. E nós devemos também contagiar as pessoas desse nosso trabalho, da importância da música na vida das pessoas e a importância de nós ensinarmos música. Então, já estão todas, todos vocês que apresentaram, de parabéns, com certeza, porque estão nos ajudando na construção da nossa área da educação musical. Parabéns, portanto. E com este entróito, nessa segunda parte, eu quero abrir também, então, para nós podermos escutar estas perguntas. Eu não sei se o professor Augusto conseguiu anotar algumas perguntas, e também, se alguém quiser abrir o microfone, abrir sua câmera para fazê-lo, também fica à disposição. Na verdade, eu não vi nenhuma pergunta. Tem uma da Camila agora. Ótimo. A senhora pode ler, professora? Eu posso. Então, o Tiago, o Tiago está fazendo uma pergunta para a Camila, né, Tiago? Então, interessante, está dizendo o Tiago, interessante que grande parte dos grupos que estudam a relação de música e gênero é do sul do país. Teria alguma ligação com a nossa cultura tradicionalista, em grande parte, machista? Camila, tu queres comentar um pouquinho sobre o que o Tiago está falando? Bem interessante. Muito interessante mesmo, prof. Obrigada, Tiago, pela pergunta. Eu, verdadeiramente, não sei responder ainda, a princípio, porque vou começar a coleta de dados agora, mas o que me vem muito, talvez, seja até uma resposta por resistência, né? Eu vi uma pesquisa que foi realizada recentemente na URSS, que foi feito um levantamento sobre os números do Instituto de Artes, a presença feminina no curso de Artes Visuais, de Teatro, Dança e Música. Então, todos os outros cursos, Artes, Dança e Teatro, têm uma certa equidade entre inserções de meninos e meninas. Agora, quando a gente vê esses dados no curso da música, que tem tanto habilitação em composição, licenciatura, são dados bem, assim, desiguais, uma porcentagem muito forte de meninos, né? Então, eu fico pensando, talvez de uma forma bem, assim, reflexiva, que talvez seja até uma busca por resistência. A professora Isabel Nogueira, ela é uma das maiores divulgadoras de pesquisa de música e gênero no Brasil, e ela é a coordenadora do Grupo Sônicas, né? Que é aqui também da URSS. Então, eu acredito que, de alguma forma, isso também tem uma certa relação. Mas, muito obrigada pela pesquisa, pela pergunta, desculpa, eu acho que é um ponto também a ser refletido na pesquisa também. Excelente, muito obrigada, Camila. E agora, o Marcos Purim vai fazer um comentário. Eu queria parabenizar e me identificar, eu gostaria de falar um pouquinho, bem rápido, sobre o trabalho do Glauber. É um tema bem pertinente, assim, até para quem tem essa vivência em bandas, né? e é uma realidade ainda presente, né? É muito estranho, em plenos dias atuais, mas a gente tem aquela visão, e eu falo a gente, até em próprio evento de bandas, campeonato, festival, que menino é baliza ou é prata ali, é isso aí, e não passa disso, né? Eu trabalhei com um grupo aqui no meu município e eu, justamente, eu forçava, sabe? Até eu tinha mais meninas que meninos. e é importante ressaltar, não sei se a nível acadêmico, mas eu fui músico militar quase 10 anos, né? E já fazem 10 anos que eu saí, assim, mas por contato com alguns colegas, assim, eu fico bem contente, né? De dizer que as Forças Armadas já há uns 6 anos, elas têm trabalhado nessa inserção das mulheres nas bandas militares, né? Então a gente tem cargos de, ainda no meio temporário, assim, não de carreira, mas, tipo assim, a banda na qual eu servia lá em Porto Alegre, de 60 e poucos, já se tem hoje 6, 7 mulheres já nas funções de sargento, músico e cabo músico. Então eu acho importante, né? Como diz aqui, um golaço nosso, assim, vamos dizer assim, da abertura, né? Do público feminino também de igualdade, assim, nesses cargos ligados ao meio musical. Então te parabenizo, é muito importante, bem legal a tua proposta. Parabéns. Que bom. Muito obrigada, Marcos, pelo teu comentário. Não sei se o Glauber quer... Vocês têm a liberdade, tá? De falar. E aí nós temos, então, também, que bom que vocês estão participando, isso é importante participar nessas reflexões aqui. Nós temos, então, a Vanessa Lobo dizendo o seguinte para o Glauber. Gostaria de perguntar como pesquisar sobre educação musical, música e gênero tem instigado nas tuas vivências, experiências e o que o fez estudar sobre esse protagonismo feminino, Glauber? Boa tarde. Boa noite. Obrigado, Vanessa, pela pergunta. Antes de responder, eu só queria comentar do Marcos. Foi exatamente isso. nessa minha vivência, eu presenciei de tudo, assim, desde a banda exclusivamente masculina, em certas apresentações só podia ir homens por conta que era viagem e outras questões. Eu também ouvi, né, pesquisando, que acho que tem... Me corri se eu estiver errado, acho que, como você comentou, sete, no máximo, assim, dez anos, que foi agora a entrada de mulheres na carreira musical enquanto musicista, que antes não existia, era exclusivamente militar, essas agremiações. Bom, respondendo a Vanessa, foi como eu falei lá anteriormente no meu trabalho. Eu fui parar para pensar, né, nessa temática, foi na disciplina do professor Augusto que instigou a gente a pensar lá no próprio projeto de pesquisa para a TCC, sendo que a gente estava ali no quarto semestre, quinto. A gente falou, olha, vão pensando, vão pensando, agora fazer uma disciplina que vocês vão ter que pesquisar. e pensando, eu falei, ah, vou ter que falar sobre banda porque tendo uma vivência para mim vai ser um pouco mais fácil. E veio um estágio na minha cabeça sem falar sobre o feminino, porque como tive uma vivência, né, tenho ainda, a gente vê que são poucas mulheres que adentram, né, dentro dessa agremiação e poucas que conseguem continuar, principalmente aqui em Vigia. tem meninas que vão para Belém para participar lá da nossa Fundação Carlos Gomes, da própria Escola de Música da UFPA, que é a MUFPA, para ter, assim, uma continuidade na carreira musical e o céu é o limite. E justamente isso, o protagonista feminino fez me enxergar várias questões enquanto eu sendo machista, já falando um pouco sobre a pergunta do Marcos lá para a Camila, que grande parte, né, a ligação das tradicionistas grande parte é machista, que é, que em relação a isso. Creio que, muita gente não vem pesquisando na área, assim, principalmente homem, né, que é o privilegiado. Eu queria tentar aqui para a Vanessa, que me fez a pergunta aqui também, ela é pesquisadora da área, que ela até publicou, publicou também na URPOM, que foi sobre, o André tem um de agosto, justamente sobre essa participação feminina. Mas, o que me instigou ainda mais foi isso, porque não tem gente falando sobre isso, mas que ainda vem acontecendo muito, esse silenciamento por parte delas. Então, a Vanessa, assim, foi o pontapé inicial para quebrar, né, esse silenciamento e expor o que vinha acontecendo, que ainda vem acontecendo de forma, de forma de brincadeiras, né, maliciosas, que te diz. E, então, eu vim mais aqui me atentar para isso. Poxa, isso que eu fazia, tinha um caráter machista, bora se atentar para isso. É uma pesquisa que vem com uns puxões de orelha, assim, para a vida. E é isso. Excelente, Glauber, muito obrigada. Temos aqui uma pergunta do Taylo Santos para o Henrique Pelin. Quanto ao ensino de música e oficinas eletroacústicas, você teve muita dificuldade em relação à produção dela, então, de forma remota? Porque aqui, pelo menos, teríamos, aí ele ri, a internet não ajuda tanto. Como é que tu conseguiste, Henrique? É o Thiago que mandou essa pergunta, né? Foi o Taylo. Taylo Santos. Tá. Muito obrigado. Muito obrigado pela pergunta. E eu vou te dizer que, sendo honesto contigo, eu acho que a gente não teve tanto problema com isso, com a internet. e se tivesse, também talvez não saberia. Mas, além disso, eu tinha uma espécie de carta na manca, que era, as aulas eram gravadas, né? Então, os alunos poderiam ver em outro momento. Claro, a internet poderia ser ruim também, então, de qualquer forma, é um pouco melhor do que uma conexão síncrona, né? Sempre vai ter algum problema de gravar a mente e tudo mais. E, além disso, em aulas mais teóricas, eu fazia um vídeo paralelo fazendo uma outra explicação além do que ocorreu em aula, mas sobre a mesma temática. E mandava também no drive para as pessoas poderem acessar. Então, talvez isso tenha ajudado um pouco, né? Se algum problema de conexão tenha ocorrido, então, essas seriam minhas saídas. Certo? Excelente. Excelente, Henrique. E vejam, né? A gente tem que ter sempre cartas na manga, né? Para poder realizar as atividades. Só faltou o pombo-correio, eu acho. E, claro, a professora Cristina me ajudou muito nisso. Foi a professora de militares de gestões. Querido, está certo. O Tiago, o Huber, faz uma pergunta para o Glauber. Na época dos militares, existia a proibição explícita de mulheres participarem, até pela questão militar mesmo. hoje em dia, alguma delas ainda tem essa proibição? Você tem alguma informação de qual foi o movimento que permitiu as mulheres, as primeiras participações femininas nas bandas? Muito bacana essa sua pesquisa, pois é um movimento que pode dar impulso às modificações sociais. Obrigado, Tiago, novamente. Hoje em dia, ainda tem essa proibição. Olha, hoje em dia, não, que é bem mais difícil, né? A gente, enquanto homem, a gente não consegue fazer mais isso porque a gente já vai estar selecionando a cultura, não só elas, vai estar a cultura, porque não vai ter ali um alimento para a cultura porque vem dos mais jovens. Eu não... Você tem alguma informação de qual foi o movimento que permitiu as ações? Olha, como eu falei em algumas pesquisas lá anteriormente na apresentação da minha pesquisa, que esse adentramento das mulheres nas bandas surgiu mais por questão de estética mesmo. Já pensou uma banda de 50 pessoas e tudo homem? E por muitos anos sendo assim, então, as mulheres, elas começaram a ingressar ali não somente como instrumentistas, mas a gente pode ver até hoje que a maioria dos portas-bandeiras que vão na frente das bandas são mulheres, que é o hall de entrada que a gente pode dizer assim, que vem chamar mais a atenção. Hoje aqui ainda existe muito. E a partir daí elas foram mostrando que eram capazes de também ser uma instrumentista, de excelência, assim como eles. E aí depois já veio todo aquele segmento dos instrumentos próprios e impróprios para elas. E aí foi... Foi... Elas foram quebrando essas barreiras que vieram surgindo ao longo. Mas ainda assim elas são silenciadas de forma mínima, mas ainda são. Obrigada, Glauber. Muito obrigada. O Darlan gostaria de fazer um comentário e uma pergunta para o Henrique. Pode abrir tua câmera, teu microfone e toca a ficha. Boa noite, Henrique. Tudo bom? Tive o primeiro contato sobre o trabalho do Henrique da vez que fizemos o intercâmbio cultural. Nós fomos ao Rio Grande do Sul em Montenegro em 2018. Desde lá eu vi a primeira vez sobre o trabalho do Henrique com música eletroacústica. Aquilo me chamou a atenção porque também sou um pouco suspeito para falar da área, pois eu também trabalho com produção musical. Também trabalho com produção musical e estúdio, né? De gravação, de áudio, de áudio e vídeo. Então, aquilo me chamou a atenção. ele está fazendo dentro da universidade, ele conseguiu fazer exatamente esse link entre a produção da música eletroacústica e a educação musical. Eu queria saber, na verdade, a partir de que momento que ele iniciou esse interesse pela música eletroacústica. Foi, particularmente, eu tive esse interesse de produção musical anteriormente ao curso. Só que ele também foi intensificado durante o curso por meio das adversidades que eu encontrava durante produção, por exemplo, de materiais para aulas e saídas de materiais de ensino mesmo. Só que a gente não vê, pelo menos no nosso curso, a gente não vê tanto incentivo a essa temática, né? Apesar de que a gente teve esse contato, mas bem breve. eu queria saber em que momento que ele começou essa pesquisa, se foi durante o curso, se foi antes e é mais ou menos essa a pergunta. Obrigado. Muito obrigado pela pergunta. É uma pergunta bem legal. Seria longa a resposta, mas eu vou tentar ser breve também, tá? Eu cheguei na universidade com muita vontade de compor, muita vontade, muita vontade mesmo. Eu adorava a composição e ainda adoro, na verdade. e aí eu cheguei para a professora Cristina, a gente conversou, conversou, a professora Cristina ela abraça as loucuras do cara, isso é uma coisa muito legal dela. E aí eu queria fazer uma pesquisa onde eu, um trabalho, na verdade, nem sabia o que eu queria fazer na verdade, era muito solto, assim, muito aberto, mas eu achava interessante as falas de alguns oradores e achava que existia uma musicalidade nessas falas. e eu, então, queria entender a rítmica e a melodia que possuía falas de alguns representantes, assim, antigos, né? Por exemplo, eu peguei não o que eles diziam em si, mas a melodia da fala deles. Como eles tinham um poder oratório, eu acreditava que aquilo era interessante de ser analisado. Hitler, Mussolini. E peguei e transcrevi duas falas deles na partitura e aí mostrei para a professora, foi um trabalho bem interessante e tal, mas a professora, ela soube me guiar, vou dizer assim, realmente me guiar, porque eu estava muito, o que eu vou fazer com isso, né? O que exatamente eu vou fazer com isso? E ela conseguiu me dar uma pesquisa, que se chamava, na época, pesquisa sonora e composição com o sonho cotidiano, que juntava essa minha vontade de compor e juntava com a ideia de cotidiano, sonoridades, ecologia acústica, mural de Schaefer, e a partir disso, eu dei um concerto e esse concerto acabou sendo de música eletroacústica, de música mista, onde eu gravava os sons na cidade de Montenegro e compunha com esses sons, a partir de conceitos do Schaefer, Stockinghouse, do Herbert Hammett, do Pierre Schaefer, então foi mais ou menos por aí que eu comecei a produzir música eletroacústica, por esse trabalho que a professora me propôs, me incentivou e tudo mais, mas a composição eu sempre curti. É isso aí. Obrigada, Henrique. Muito obrigada. Aí tem a Vanessa, agradecendo então a honra de compartilhar na mesma temática de pesquisa e poder dar voz a esse espaço de protagonismo feminino nas bandas. Bravo, Glauber, obrigada. Aí o Tiago, o Ruber, disse que participou das oficinas de música eletroacústica que o Henrique oportunizou, foram excepcionais, uma troca de experiência bacana, criativa. Aí nós temos o Adiel tem uma pergunta para o Darlan. Então, eu vou pedir que o Adiel faça a pergunta e que seja sintética para a gente poder, já estamos nos aproximando no final. Pode ir, Adiel. Pode ir, Adiel. Bem, boa noite a todos. Meu nome é Adiel, Adiel Lima. E a pergunta é a seguinte, Darlan. Como eu mandei aqui, é assim, a respeito da sua experiência e vivência, né, com os alunos lá da comunidade do Tujal. O que você sentiu assim, de reciprocidade dos alunos ao oportunizá-los à educação musical? Haja visto que você falou que por estarem um pouquinho distantes assim do centro da cidade, muitas vezes não tem essa oportunidade de ter a educação musical, né, a cultura musical ali de vigia. Então, diga aí para a gente. Certo. Boa noite, Adiel. Então, há um ditado, né, pelo menos aqui, que enquanto mais longe é a localidade, né, o interior, mais forte é a recepção, né, mais calorosa é a recepção. Então, a partir do momento em que a gente chega com uma educação musical, né, primeiramente com um projeto pioneiro para desenvolver esse estudo, primeiro foi algo meio estranho, né, na comunidade, está começando a trazer instrumentos, né, será que ele está vindo de lá do centro, de onde é que ele está vindo, né? Então, nós, na verdade, o primeiro contato com a comunidade foi exatamente para causar mesmo um impacto. Nós chegamos e já fizemos, por meio da disciplina que tínhamos no curso, nós organizamos um concerto didático, onde todos os graduandos, né, participaram com apresentações musicais de diferentes estilos e falavam um pouco sobre estilos e educação musical, e aquilo já causou uma certa expectativa em relação à música e à educação musical que poderia acontecer naquele local, não só com os alunos, com a coordenação da escola, mas também com as famílias, como é uma região bastante afastada do centro cultural, do centro da cidade mesmo, é difícil chegar até lá. Se eles quiserem consumir essa cultura, eles teriam que se deslocar, eles teriam que se deslocar até o centro da cidade, o que seria um pouco, não é sempre viável, né, então ao chegar lá, exatamente como eu disse no início, essa recepção foi muito valorosa e a sensação de gratidão, né, em relação à comunidade com a universidade por proporcionar essa oportunidade de ter contato com a educação musical que não chegava até então lá. Acho que é muito para isso. Que bom. Obrigada, Darlan. Nós temos aqui inúmeros elogiosos todas as falas de vocês, parabéns de várias pessoas, parabéns professora Ana Souza, professor Paulo Murilo, de tantos colegas aqui que fizeram muitas perguntas, olha, isso é que a gente precisa, que vocês participem bastante. Eu agradeço imensamente, aí eu não sei se eu passo agora para o professor Augusto, que depois passa para mim de novo. Augusto, o que nós fazemos, meu querido? Eu acho que eu já faço a finalização, acho que sim. Então, mais uma vez, parabéns pelas apresentações, parabéns por essa audiência qualificada que nos questionou, que nos ajuda a pensar e dar continuidade às nossas risas. Já, de antemão, convido vocês para a próxima semana que teremos mais atrações, estejam conosco. E nesse momento final, eu gostaria, então, de compartilhar com vocês que a gente já está fazendo isso virar uma atração, que é um momento poético, né? E tenho trazido muitas mulheres compartilhando, muitas poetas mulheres compartilhando os trabalhos. Então, quero trazer para vocês a Micheline Berunsch, que ela é, então, nascida em Recife, em Pernambuco, ela nasceu viva ainda, ela nasceu em 10. Eles estão querendo esse conto lá, e eu estou vendo tudo esses dias aí, a gente disse, ah, a Juliette me ligou, me avisou assim, mas não se preocupe não, que a preferência é para você, o do ponto, a gente vai deixar para você, a gente vai gastar no ponto. consegue desligar ali o microfone? Ok. Então, ela nasceu, então, em 10 de julho de 1972, ela é poeta e romancista, vive a maior parte da infância e adolescência em Arco Verde, que é uma cidade no sertão pernambucano. A Micheline constrói narrativas que buscam um encontro entre os sentimentos e o mundo exterior, metamorfoseados em geografia e aspectos materiais do ambiente. Micheline também trata de temas como a memória e a morte para construir a trajetória da existência humana. Eu trouxe para vocês, então, para nós finalizarmos o nosso encontro, o Déjà Vu, que é uma poesia da Micheline Verunschke. Ela diz assim, Olhos que passeiam pelo boulevard pegam o bonde e imaginam ou sonham ou querem estar no trenzinho caipira. Olhos que passeiam pelo boulevard tropeçam na calçada e brincam ou fingem ou querem estar apaixonados. Olhos que passeiam pelo boulevard fumam um cigarro, tomam um sorvete, assobiam uma cantiga, escrevem um bilhete, cumprimentam outros olhos e fazem do boulevard seu épure e move. conhecemos então um pouco da Micheline Verunschke no seu Déjà Vu. Um grande abraço a todos e a todas e até o nosso próximo encontro na próxima semana. Um grande beijo. Acho que tiramos, abrimos as câmeras para a gente poder fazer um retrato. Glóber, acho que a Fábio saiu, né? Isso. Glóber, agora tu tem que assumir o posto. Querido, muito lindo. Tá bom, abram as câmeras. X. Que bom. Galão, lá, Zé. Muito obrigada, um grande abraço. Tchau. A todos e a todas, até a próxima. Parabéns. Tchau. Tchau. Obrigado, abraços. Tchau. Tchau. Oi. Oi. Não. Só deixa, deixa eu colocar aí. Não, não precisa. Deixa aí que eu vou buscar já já. Não pode? Não, não pode? Não pode? É isso que eu vou. É isso que eu vou. Ah, 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 vamos para, ah, 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 Obrigado. 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 Obrigado.